Com mais de 116 milhões de reais, o Botafogo só está atrás de Corinthians e Flamengo, os dois maiores faturamentos do país, no ranking dos clubes que mais gastaram com contratações em 2024 até aqui. O levantamento foi feito pelo perfil DataFoot que não considerou valores por bônus e metas. Neste caso, por exemplo, o montante considerado na compra de Luiz Henrique pelo Botafogo foi de 16 milhões de euros, 86 milhões de reais. O Corinthians lidera a lista com 125 milhões de reais, seguido pelo Flamengo, 121,9 milhões de reais. Depois o Botafogo que aparece bem próximo o Estão Vasco, 95 milhões de reais, Palmeiras, 87,6 milhões de reais, e Atlético Paranaense, 81,3 milhões de reais. Compartilhe sua opinião nos comentários. E se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso.